E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03s. A dica é sobre como você tirar um print da tela do seu celular. Um print vai capturar o que estiver aparecendo na tela naquele momento. Então é assim, se eu quero tirar um print dessa tela do aplicativos, eu quero mostrar para alguém essa tela fixa aqui de aplicativos e eu preciso então capturar uma tela disso que está aparecendo. Eu venho aqui, tem o botão volume menos e o botão volume mais e o botão power de energia que também é a impressão digital. Quando eu venho aqui nos dois e clico em cima desses dois, tem que ser juntos. Quando eu clico uma vez em cima dos dois, a tela pisca e esse print já é levado lá para a minha galeria, para a galeria do celular. Eu posso também, vou fazer de outra forma. Vou aqui no YouTube, vou acessar aqui o nosso canal, Ederson William. Dentro do Ederson William tem o Descomplicando Ederson William e eu consigo tirar prints aqui também. Então eu quero um print dessa tela que está aparecendo aqui. Eu quero compartilhar o nome do meu canal, o meu banner com alguém e eu quero então fazer isso aqui. Vou clicar de novo no botão volume menos e no botão power é aperta os dois uma vez só. Não é aperta e segura. Então aperta juntos, ele vai piscar e já tirou um print. Beleza. Vou agora na parte de vídeos e vou tirar mais um. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist bem interessante com outros vídeos que já foram aqui gravados desse celular e podem te ajudar. Se você não for inscrito no canal, já faça sua inscrição para receber o aviso dos próximos vídeos e assim assistir em primeira mão. Beleza. Vou clicar no botão volume menos e no botão power vou pegar mais um print. Vamos aqui clicar nesse momento, apertei os dois juntos, tela piscou, ele já pegou esse print. Vou sair dessa janela e posso clicar aqui em galeria. Se eu clicar em galeria, eu tenho aqui a opção imagens e a opção álbuns. Se eu for em álbuns, captura de tela, eu tenho esses prints aqui. Vou clicar em cima, esse print da parte de vídeos, vou clicar para o lado, esse print da tela inicial aqui do nosso canal, vou clicar para o lado, esse print aqui da opção dos aplicativos que eu tenho aqui na gaveta de apps desse celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.